Se você é iniciante na corrida ou está pensando em começar a correr, essas dicas são pra você. Oi, eu sou a Gabi Oliveira, sou corredora há 8 anos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é especialmente para quem está iniciando na corrida e não sabe por onde começar. São dicas bem simples e confesso que gostaria de ter tido essas orientações quando comecei. Mas antes de tudo, deixa aqui o seu like que vai me ajudar muito. E comenta aqui, você já pratica alguma atividade física? Dica número 1, tenha um direcional para correr. E o que seria isso? Seria uma planilha de corrida. Eu sei que nem todo mundo tem condição de pagar um treinador para montar uma planilha. Então, para você não ficar por aí correndo sem rumo, existem planilhas gratuitas na internet para você seguir. Como por exemplo, essa daqui. Você vai na primeira página do Google e vai colocar aqui na busca, sua corrida, planilha. E já na primeira busca, você vai achar aqui, vai entrar nessa página que é da suacorrida.com. Vai buscar aqui pelas distâncias. Tem de 5 km até a maratona. Então, como a gente é iniciante, nós vamos colocar até 5 km. O tempo de treino, vamos colocar aí 12 semanas, por exemplo. Que é um tempo suficiente para você começar a correr 5 km. E o nível iniciante. A gente busca aqui e vai ter aqui, ó. Planilha de treinamentos para os primeiros 5 km. Essa é uma das planilhas que tem, porque se vocês verem aqui, ó. Corrida de 5 km, alternando trote e caminhada. Então, vamos pegar essa primeira planilha. E aqui, ela já vai dar para a gente algumas instruções sobre a corrida. E todo o passo a passo das 12 semanas que a gente vai correr. Todo dia das 12 semanas, tem uma orientação. Por exemplo, segunda é off. Terça-feira é uma caminhada leve. Mais 7 vezes. 4 minutos de caminhada. Mais 1 minuto de corrida leve. Então, aqui já tem todas as orientações. Como vocês podem ver, nem todos os dias você vai correr. E sempre vai alternar a caminhada com a corrida. Para o iniciante, o que é ideal. Então, aqui a gente tem uma planilha de 12 semanas para você que quer começar a correr. Além desse site, também tem aplicativos como Nike Run, que tem programas gratuitos de corrida para você seguir. Ou até mesmo o chat GPT, você consegue montar um plano para correr de acordo com o seu nível. Dica 2. Separe um horário fixo para fazer a sua atividade física. E por quê? Para você criar um hábito. E a sua cabeça entender que aquele horário ali é inegociável. e que todo dia, naquele mesmo horário, será o seu momento. O horário da manhã é perfeito para isso. Porque correr pela manhã vai te dar mais ânimo para o seu dia e mais disposição. Dica 3. Use roupas adequadas para a prática da atividade física. Nem que nesse início você tenha apenas dois shorts, dois tops para revezar. Essas roupas precisam ser adequadas para a prática. Para não te incomodar e não te deixar com muito calor ou até mesmo causar assaduras. Quarta e última dica. Intercale a corrida com caminhadas. Você vai ver que mesmo nos planos de internet, você não vai correr todos os dias. E no dia que você não tiver nada para fazer, vai ser ótimo nesse início para quem está querendo melhorar a resistência ou emagrecer. Eu queria muito que alguém tivesse me aconselhado isso. Porque eu corria todos os dias. E o resultado foi sentir dor nos dois joelhos. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e comentar para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante de alguma forma e atinja mais pessoas que queiram começar a correr. Até o próximo vídeo e tchau!